Esqueça, esqueça tudo que você já viu até agora. O que estamos prestes a receber é uma coisa inédita. Lembra do projeto Fex? Que eu já tinha falado tem um tempo que a equipe do Skyline estava usando-o como base para um novo projeto? Pois é, nós temos agora possivelmente o nome desse projeto. Projeto Kassia. Não sabemos exatamente se será esse o nome, mas é o primeiro nome que veio a público. Não faço a menor ideia do que faz referência a esse nome. Só sei que existe um carro com esse nome. Mas eu acho muito provável que seja essa a referência, né? Mas colocando de lado esse fator do nome que pouco importa, a melhor notícia desse vídeo é que eles conseguiram fazer o porte. A situação até então estava nebulosa. Não dava para saber se ia dar certo, se não ia. Era literalmente um cheque em branco. Mas agora inverteu-se a jogada. Não só passamos a saber um possível nome, como também o fato de já estar havendo a aceleração gráfica. Talvez vocês não tenham ideia da dimensidade que é isso aqui. Mas essa é uma notícia extremamente positiva para o mundo da emulação. Será o primeiro projeto de emulação de Windows pensado diretamente para o Android. Até então nós usávamos métodos de emulação de camadas via software. Alguns desenvolvedores costumam chamar esse fenômeno de overlayer. Porque a gente acaba usando mais hardware para manter as camadas em ordem do que para rodar os jogos propriamente dito. Há muito tempo que vem se discutindo de fazer um projeto pensado para o Android. Para driblar tantas redundâncias no projeto. E esse aqui é o primeiro de prováveis muitos que virão. Sim, eu estou empolgado pra caramba. Estou empolgadaço. Eu posso afirmar sem dúvidas isso aqui é um marco histórico. E coincidência ou não, no momento que eu estou gravando esse vídeo agora. O Laos acabou de mandar um print screen de um game rodando no projeto. Claro que é um jogo mais leve só pra testar mesmo a questão da renderização gráfica. Que por sinal já parece estar muito boa. A minha principal dúvida na verdade é a questão da interface do usuário. Nós conseguimos ver que já tem uma UI parcialmente pronta. Eu não consigo imaginar como é que vai ser. Teremos que aguardar um pouco mais. Provavelmente até o final do mês teremos outras informações. Eu suponho que seja uma abordagem parecida ali com o Hexa Gear. Na interface do usuário, claro. Uma abordagem mais moderna, digamos assim. O que por si só já é muito bom. Eu particularmente odeio ter que usar o Termux com o servidor X11. Nesse aspecto o Hexa Gear é bem mais prático, né? Porque é só abrir a Wine e já era. E falando em Wine. Há fortíssimos indícios que talvez eles usem uma Wine feita pro Android. Foi o grande Herrick que me passou essa informação. Aliás, Herrick, você tem muito dedo nisso aqui, cara. Se você não sabe, o Hexa Gear é o grande responsável por toda essa revolução. Se você não viu esse vídeo daqui, quando acabar esse vídeo agora, assista. Eu abordei de forma macro toda a trajetória do Hexa Gear. Nesse vídeo vocês entenderão por que o Hexa Gear exerce um papel fundamental pra tudo que estamos vendo hoje. E por que esse projeto que eu estou falando hoje não existiria se não fosse por ele. E pra quem não sabe, o Herrick começou a fazer vídeos do Hexa Gear bem antes de eu começar o canal. Então ele foi uma das peças-chave para a popularização do projeto também. Mas enfim, eu estou muito feliz de estar vivendo essa nova era do Android. Tem muita coisa pra vir ainda. Eu vou ser sincero com vocês. Eu não ia fazer esse vídeo hoje por nada. Eu estou com os dois ouvidos praticamente surdos. Sabe como é, né? São João, muita bomba e tal. Mas eu vim aqui correndo pra fazer. Porque cara, isso aqui é o que me move. Quando eu vi que eles realmente tiveram sucesso no port, eu larguei absolutamente tudo que eu estava fazendo pra fazer esse vídeo. Meus amigos, isso aqui é uma virada de chave. Nós sabemos que a maioria das empresas de games estão cagando pro Android. Ela querendo ou não, é a plataforma que menos recebe atenção no geral. São pouquíssimas as empresas que estão aqui pra de fato atender a comunidade. E o que é que eu falava com vocês no início do ano passado? Se os jogos não vêm até nós, então nós vamos até eles. É muito reconfortante de saber que desde lá, a gente só evoluiu. E agora nós estamos diante do pico, do ponto mais alto. Será que o mundo tá preparado? Se eles estão, eu não sei. Mas eu sei que eu e vocês estamos preparados. Um forte abraço a todos e até mais. Um forte abraço a todos. Um forte abraço a todos.